E aí pessoal, aqui é o Davi, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy T Edition. E antes de mais nada, deixe aquele like e inscreva no canal. Bom, no vídeo anterior eu disse que farei uma série de coisas do tipo aprender todas as Blue Maid do nosso velho estrago, as magias. Também ensinei a todos, com todos os Espras. Faltam apenas quatro para completarmos o nosso inventário mágico. E também, deixa eu mostrar, todos no jeito. Tanto aqui no grupo, quanto o que estão na Airship Falcon. Falcão, só a terra e faltam três. Esse espaço ali fica, viu, é normal, para separar magias brancas, negras e as de efeitos de tempo. Blue Maid. Temos quase todas, faltam apenas três para nós completarmos a conquista de todas as Blue Maids. E, pessoal, se vocês estão jogando da forma que eu estou jogando, eu aprendi todas as Blue Maids, a maioria delas, com as Raids de Gal. Exatamente, sim, com as Raids de Gal. Eu vou passar aqui, uma por uma, temos 248, praticamente todas, são 255, para conseguirmos a conquista também. Vou passar uma por uma e vou falando qual que nos dá o Remade. Self Destruct, com Baloo. Nós começamos, aprendemos com ela. Lá na Casa em Chamas, em Tamasa, em World of Balance. Brachiosauro, Mighty Guard. Logicamente, não é uma boa ideia aprender com ele. Brand Lemian, Level 2, Holly. Cactuar, Mil Needles. Chimera, Aquabreath. Estou mostrando os inimigos, os que podem nos ensinar todas as Blue Maids. Tanto aqui temos, quanto aqui não temos. Vamos passando. Drooper, Magic Hammer. Death Machine, Level 2, Death. Fafni, Step Damage. E alguns inimigos repetem. Freaky, Quincy. Figaro, Lizard. Vamos lá. Revenge Blaster, né? Já começamos com ela, se não me engano. E aproveitando, vamos saber quais as raivas nós temos, né? No final de tudo, eu deixarei na descrição, quando completarmos todas as 255 raivas. As realmente boas. Kenori, Death Intense. Land Ray, Mighty Guard. Leap Frog. Eu tive que ir atrás desse inimigo, aos arredores da cabana do Mestre Dunker e Vargas. Beleza? O único inimigo que eu fui atrás. Vamos lá. Ó. Meltal, Hiltman também da Frequência. Miniri, Night. Muito mais fácil aprender com as raivas de Gal. Concordam comigo? Então, façam isso. Eu ensinei como. Porque aqui podemos ter todas. Ó. Pineapple, Self Destruct. Platinum Dragon, Aoroga. Se eu me confundir aqui, pessoal, me desculpe. Mas estamos bem. Hudra, White Wind. Temos mais. Cadê? Cadê? Mais Ra. Mais Blue Maids. Zombie Dragon, Death Sentence. Beleza. Outro lado. Outro lado. Vector Little, White Wind também. Você pode escolher com que inimigo você quer prender. Trapper, Level 3 Flare. Ó. Sprinter, Aoroga também. Soul Flyer, Mind Blaster. Você usando com Gal, não tem o perigo de ser atacado pelas mesmas Blue Maids, né? Tem essa vantagem aí. Então, nessa versão aqui, sempre faço dessa forma. Eu acho bem melhor do que ir atrás dos inimigos. Ó. O Pepper também ensina White Wind. On Your Dash, Step Damage. Vamos lá. Ó. Mind Flyer também ensina Mind Blaster. Marlboro, Bad Breath. É... É saltando novamente. Eu deixarei na descrição do vídeo. Cadê? Tem mais. Tem mais. Gatling, Mil Nero's também. Face, Mil Nero's. Ó. Dark Forces. Unset Prior. Dark Forces só encontra na Torre de Kéfica. Crawler, Step Damage. Kéfica também ensina Bad Breath. Cactus, Mil Nero's também. Encontrando no deserto. E por aí vai, pessoal. Bright Pan, Mil Nero's. Você pode escolher o que você quer aprender assim que você tem as raids. Para facilitar nosso trabalho. Certo? Level 4 Hold com Apocryphan. Pug Form. Pug Form. Aquipreath. Alureheide. Death Sentence. É isso. Então, eu aprendi dessa forma. Nos restos, são apenas três. O mais interessante aqui, ó. O Drooper. Lá no maquinário do castelo de Figaro. Se não me engano. Estão lá. Magic Hammer. Beleza? Eles ficam bem escondidinhos. Só aparecem por lá. Mas em nenhuma parte do jogo. Então, é só isso. Eu falei também que morfaria itens. Do certo inimigo que eu mostrei no vídeo anterior. Soma Drop. E X-Ether. Eu tenho 55 X-Ether. E 52 Soma Drop. Que eu vou transformá-los aqui no Coliseu. Em Golden Apple. Para aumentar o HP. Exatamente. Mudei o grupo aqui, pessoal. Exatamente desse grupo aqui, ó. Que eu quero aumentar o HP. Beleza? Do grupo principal. Gogo. Que vai ficar faltando depois. Eu faço isso. De uma forma mais... Legal ainda. Certo? Mas no momento. Só desses personagens. Vou apostar a Soma Drop. Lutar contra Coral. Para ganhar uma Golden Apple. Eu levei Helm com Memento Ring. Uma Raybon. Porque ele ataca de morte instantânea. Com Blaster. E... Nos causa Petrificação. Errou. Fraqueza. Raios. Estou com Thunder Reap. Se não me engano. Não é Fire Whip. Beleza. Batalha ganha. Golden Apple. Eu quero tudo. Beleza, pessoal? Vou ficar aqui um tempinho. Em off. Óbvio. Já foi nove minutos de vídeo. Só nessa explicação. E já voltou. Pera aí. Ok. Temos 52 Golden Apple. Vamos começar a alimentar o HP de todos aqui do grupo. Dez para cada. Estrago. Vou fazer um pouco mais. Vou até acelerar esse processo. Para não resenhar muito. Terminei. Deixei. Dessa forma. Façam como acharem melhor. Beleza? É só isso por enquanto. E esse vídeo ficará um pouco grande também. Porque eu quero terminar umas quests do Estrago e Helm. Estamos aqui em Tamaza. Vila Aranjo. Tamaza. Começaremos a quest Trago ao Estrago. Helm e Shadow. Porque temos novidades. Agora sim o jogo vai se estender e expandir a história de pai e filha. Coisa que na versão original deixou um buraco imenso. Não entendemos nada praticamente. De onde Helm veio. Deixou de vir. Qual a identidade realmente de Shadow. E por aí vai. O que o Estrago tem a ver com isso. Porque não é neta dele assim. Né? Ou é? Vamos saber. Mas por enquanto. A velha história de Gush aqui. Falando sobre o Riddle. Fazendo-se de doente. Vamos passar. Pronto. Primeira parte. Agora é só entrar. Aqui. Com os três no grupo. A família. Pai e avô. Começará então. Pena que não está traduzido pessoal. Eu não achei. Uma tradução perfeita. Poderia ter feito isso. Copiando todo o diálogo. E colocando no Google o tradutor. Só que eu fiquei com preguiça. Tinha muita coisa para me fazer. Tanto no Final Fantasy 4. E aqui. Nesse. Para o pai e tudo mais. Canseira. Irei tentar. Resumir aqui um pouco para nós. Proverso aqui. Entre Estrago. E Shadow. Falando sobre sua. Questionando sobre sua opção. De abandonar. Blarejo de Itamasa. Em prol de sua carreira. Como ladrão. Clyde. Baran. Aquelas coisas que já sabemos. Então. Ele teve que abandonar. A sua pequena filha. Que seria a Real Mizinha. Em prol. Disso. Ele se envergonha. Desse passado sombrio dele. E o que ele fez com o amigo também. Se colocou. Nessa questão. De se tornar um ninja. Shadow. Cara das sombras. E ele vai. Né. Mostrar sua verdadeira identidade. Para Estrago. Ele tira. A máscara. Cara. É muito top isso. Mano. Pronto. Agora você sabe quem sou eu. Obrigado Shadow. Vamos tomar um drink? Obrigado Shadow. Vamos tomar um drink. Então pessoal. Estrago. Ficou sabendo a verdadeira identidade de Shadow. E aqui ó. Mais expansão. De T-Edition. Lembranças de uma mãe. É uma música. Onde a mãe de Helmy. Tocava para ela quando bebê. Uma caixa de música. E final de tudo. Mãe de Helmy morreu. Mãe de Helmy morreu. Parece que sim. Quem criou a neta. Foi o Estrago. Seu avô. Lógico. Ficou encarregado dessa missão aí. Mais flashbacks. Olha o Shadow. Clyde. E a mãe de Helmy. O If. Não tem nome não. O If. Esposa né. Ele vai ter que sair partida. Para encontrar lá o. Seu companheiro né. Muitas revelações. Estamos acompanhando. Deveria ter feito uma coisa melhor para vocês. Me desculpe aí. Estou atolado de coisas. Então. Não tive muito tempo. Para fazê-lo. Mas tá bom né. Só pegar a noção aqui. E. Encerrando aquele flashback. Que dormimos com o Shadow. A última vez. Do sonho dele. Ele partindo de Itamasa né. E aqui. O real motivo disso. Ele saindo. Parece que a esposa dele ficou doente. Com essa situação. Do abandono aí. E. Sei lá né. Acho que morreu de desgosto. Ou coisa parecida. Teve a pequena Helmy. Seja forte. Te deixarei essa caixa de música. Sua companheira né. Tipo. Fazendo companhia. Para que sempre se lembre. De mim. Aí. Eu estrago. Já com a Helmy. Crescidinha. E ela se lembra de sua mãe. Ela agradece seu avô por tudo. E sua mãe. E obtemos o Memento Ring. Nosso segundo. Só assim. Nós conseguiremos. Você sai. E volta. E vai lá na music box. Caixa de música. Aí começa a tocar a música. Que lembra. A mãe da pequena Helmy. Muito legal né. Esse complemento. Do T-Edition. Show. Então. Continuamos aqui. Vamos para uma side quest. Na E-Bots Rock. E mudei. O nosso grupo. Estamos equipados. Dessa forma. Estejam assim. Para a primeira parte. Porque dentro da E-Bots Rock. Antes de enfrentar. Raidon. As profundezas. Da caverna. Que estava. Nos. Profundezas do oceano. Também. Ela sobremergeu. Com o cataclisma. Agora sim. Podemos ir atrás. Da lenda. Que o estrago. Ainda não conseguiu derrotar. Mas antes. Tem. Um dos dragões. Lendários. Exatamente. Tem um dos dragões. Lendários. Aqui. E estamos equipados. Pronto. Para ele. Prontos né. Aqui o baú. É. Faminto. Faminto. Querendo corais. Temos que conseguir. Os 25. E também pessoal. Novidades hein. Se você não aprendeu. A dança de mog. É. Da água. Traga um mog aqui. Faça uma batalha. Aprenda a dança. Sim. Aqui em T-Edition. Temos uma segunda chance. Para se aprender. É. Estou mudando meus equipamentos. Na verdade. Estou só me ajeitando um pouco mais. Porque esse cara é meio grosseiro. Ele está mais forte. Mais apelando. Que na versão Advance. Então. Coloquei todos ali. Para não sofrer nenhum dano. Status negativos. Nem nada disso. E bora. Pro pau. Contra. Skull Dragon. Exatamente ele pessoal. Já começa com um level. Death. Vamos invocar os nossos Espers de proteção. Escutem o tema de batalha. Que lindo. Eita. A cada vídeo que eu faço de T-Edition. É um prazer. Juntamente com vocês. Sempre me acompanhando aí. Comentando. Em todo vídeo. Obrigado a todos. Eu acho que o projeto está agradando geral. Continuemos aqui. Pessoal. Importante da batalha. Usa em Ruby Light de Carbocle. Será de bom uso. Pronto. Fizemos todos os preparativos. Agora aquela né. Raspar o MP. Dele. Todo. Eu trouxe. O Google até. Ele é uma ótima pedida para essa parte aqui. Da quest de estrago e realm. Porque ele pode copiar. Mimicar. E roubar. Pode fazer tudo. Porque o Google é. Quebrado. Olha só como é que é importante. Você ter reflect. Ele nem vai nos encostar um dedo. Porque o pai é brabo. As estratégias. Deixa eu ver. Ele não aceita nada viu. O slow. Nada disso. O slow que é o slow que pega. Em todos os chefes. Mas a maioria. Nesse aqui. Nem tem tempo. Só raspa e raspa e pronto. Lembro-me da primeira vez que eu enfrentei esse cara. Eu não sabia o que fazer. Porque nós batia nele e ressuscitava sempre. Até descobrir que raspa e raspa que era o segredo meu amigo. Naquela época lá de 20 anos atrás. Bem complicado. Shadowflare vai voltar nele. Porque se você te acertar o dano é terrível. E não interessa se preencher o HP dele. O que queremos é diminuir. E secar o seu MP. Então fiquem tranquilos. Enquanto há esse detalhe. Daqui a pouco ele cai. É uma luta de 5 minutos aqui. Tem como não. Ou até mais. Depende do seu level. Do seu poder mágico. Ah sim. Poderia ter feito uma coisa interessante. Roubei uma Golden Apple. Depois que você acaba SadQuest. Lá de Tabaaza. Né? Com o Estrago, Helm e Shadow. Nós ganhamos novos trajes. No final do vídeo eu mostrarei. Beleza? É Estrago e Helm e Shadow. E também esse ano tem novo traje. Não tinha mostrado. Eu irei mostrar então. Daqui a pouco. Muito legal por sinal. Beleza? Então tá bom. Osmose. Ele também tenta raspar o nosso MP. Pouca coisa. Danada. Bio. Vai voltar contra o senhor. Você encontrar o Skull Dragon aqui em Bot's Rock ficou legal, hein? Até porque na Tower of Kafka ele é uma vergonha. Enfim. Resumindo aqui. Não tem muito o que se fazer. A não ser raspar todo o seu MP. Até que ele se exploda. Fique sem energia alguma. E ele está resistindo. E tenta nos atingir de tudo quanto é forma de status negativos. Ele causa condenação, morte instantânea, zombie, envenenamento, confusão, uma porrada de coisas. Mas como estamos protegidos até os dentes. Nada acontece. E outra coisa boa. Até que enfim. Achei que ia durar um pouco mais. Tá bom. Foi uma boa batalha. E mais um dragão lendário abatido. Dropamos um banner club. Dois dragons reminem. Beleza. Estamos quase lá. Restam apenas dois. Dezoito dragões lendários. Aqui uma Golden Ape. Usarei no estrago. Poderia ser no Gogo. Só que o Gogo deixarei para depois. Se quiserem sair da caverna, aceita teleporte. Só que vou continuar com o mesmo grupo. Vou só mudar os equipamentos. Certo. Fiquem dessa forma aqui. Exatamente com essas configurações. Beleza. Porque o Riddle nessa versão. O bicho pega meus amigos. O monstro está bravo. Seu Yarr mudou completamente. Não é aquela porcaria vergonhosa da versão original. Fraco todo. Aqui as coisas estão diferentes. E vamos coletar os corais. E mostrar aí algumas lutas aleatórias por aqui. Eu não trouxe Gal. Porque o Gal já prendeu todas as raivas. Então não tem nada a se fazer por aqui com ele. É... Então pessoal. É um labirinto. Nós sabemos. Coleta os corais até 25. Faça suas contas aí. E vou ficar dando uma volta. Enquanto eu conseguir o necessário. Estaremos lá no centro da caverna. Que é para alimentar aquele baú. Pamento. Então praticamente ficaremos rodando aqui em círculos. E coletando os corais. Eu até poderia usar o Molulu Charm aqui. Com o Meritial Ward em algum dos personagens. E passar batido. Só que por enquanto não usarei esse artifício. Porque o intuito é mostrar. Certo? Exatamente as batalhas. E este lugar aqui. Até então é tranquilo. Vou salvar o jogo. Jogo salvo. E... Voltando. Só usarei Molulu Charm. É uma certa parte do jogo. Que realmente é impossível você dar um passo sem batalhar. E as batalhas são terríveis. Bem mais para frente. E o tema de batalha. É de Final Fantasy 2 de NES. Que teve sua... É... Remake, né? Sua atualização. Em PSP, se não me engano. Muito bonito, por sinal. E Final Fantasy 2 interessante, hein? Ter um esquema de batalha totalmente novo para a época. Mas nunca foi aproveitado. Porque... Único que tem. Alguns acham bom. Outros... Não tanto. Porque você tem as mesmas armas. Porém você... Fortalece ela... A cada batalha. É isso mesmo. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Não sou muito fã, não. É algo bem pouco. O 1, o 2 de NES. O 3 também. O negócio é o 4 para cima. Mas os clássicos... Os primórdios têm que ser respeitados, né? Mais do que merecido. Então uma última aí. Os inimigos aqui também têm alta defesa mágica. Olha, eles usam de tudo para te deixar ruim de status. Proteção aqui máxima é mato. Detalhe. Você é obrigado. Mesmo assim, eu sou bem protegido não, hein? Nem o 2. Eles também estão por aqui. Escolde. Vai voltar contra eles. Estamos de volta aí. É o Meltedal de veneno. Eles retiraram o Meltedal original. Que é uma pena. Que eu amo aquela magia. Mas colocaram uma forma até legal, né? Dependendo de onde você usa. É mortal para os inimigos. É isso. Inovações. Senão o jogo quebraria ainda mais. Estamos, enfim, no centro. Eu até demorei para chegar até aqui. Fiquei dando voltas e voltas. Temos coral o suficiente. Para alimentar este baú danado e faminto. Então vamos lá. Eu quero coral. Eu quero coral. E ainda a rota na nossa cara. É muito folgado mesmo. Tá bom. Sai da minha frente. Antes que eu pique o pé em você. E enfim. Aqui está ele com novas cores. Está vermelho. Vermelho. Riddle. Vou me precaver aqui. Rapidão. Espera aí. Beleza. Deixem dessa forma. Com essas exatas configurações. E não terão nenhum problema sequer. Beleza? Usem float. Eu não me lembro se algum dos seus lacaios usa de quake. Enfim. Aliás. Usem float em toda a caverna. Certo. Os new shoe usa quake. Eu mostrei lá na Phantom Forest. Então façam isso. Deixa eu tirar esse troll aqui. Voltar com o steel. Que eu pretendo roubá-lo também. E bora pro pau. Contra Riddle, Erebus e Nix. Escutem o tema de batalha. Como é. Imponente. Pessoal. Nada mais da menos que Riddle, Erebus e Nix. São os chefes dos status negativos. Os bichos são nojetos. Eles usam de tudo. De todas as formas. Para te deixar doente. Então fiquem ligados nisso aí. Usar os espers. De proteção. Praxe. Sempre faço isso. Não tem uma vez sequer que não use. Uma vez ou outra é muito raro. Eu não invoco caos. A melhor coisa é se fazer. Ficou muito show. Esse tema de batalha aí. Porque dá uma importância para o monstro, né? Tipo, ele é perigoso. Cuidado. E ele tem esse esquema, pessoal. É o seguinte. Você tem que derrotar os Erebus e o Nix. Que estão na linha de frente. Como o seu escudo. Porque não pode atingir o Eidon. Tudo que você usa contra ele. Inclusive, o Última. É zero de dano. A não ser que você derrote esses monstrinhos primeiro. Então é isso que nós iremos fazer agora. Última, como é dano não elemental. E cada um ali tem uma fraqueza. Eu não vou especificar. Porque quem trazer terra aqui, com certeza estará no level 62. No mínimo. Para você ter uma última. Não é possível. Senão você pode upar e voltar com a última aqui. O que irão precisar. Então vamos lá. Pronto. Zero de dano no Rindon. Os outros caíram. Não ataque ele ainda. Não copiei. Pronto. Brilhou. Agora ele está vulnerável. Hora de bater. Fraqueza continua a mesma. Opa. Roupei o Elixir. É... Rolly, que é sagrado. E Fire, que é fogo. Só que ele fica pouco tempo vulnerável, viu? Pouco tempo. Não se precipitem. Não é assim também não. Eu quero que ele use a Grand Trine. Que é mais um Blue Maid e queremos aprender com o Velho Strav. Nossa, ele ataca rápido. Esse Riddleclaw mata instantaneamente a Hitkill. Só que eu me defendi. Usem Golem, por favor. Toma o último aí. Beleza. Ótimo dano. Terra é terrível. Ele voltará agora na mesma condição que estava antes. Vai invocar, ressuscitar seus monstregos. Porque ele já está imune a qualquer tipo de ataque. Só estou esperando. Grand Trine. E esse Grand Trine ganhou uma atualização que, além de causar dano massivo, ignora completamente qualquer defesa mágica de tudo, ele ainda tira os efeitos mágicos da gente. Se você estiver com raça, shell, auto-protect, em questão, via efeitos, por magia ou pelos espras, vai tudo de ralo. A não ser que tenha pela relíquia, como terra está. Ou seja, fazeremos tudo de ralo. Fazeremos tudo de novo. Invocaremos os espras novamente. O que esta versão permite que nos faça isso? E os monstregos voltaram ali, ó. A batalha ficou mais emocionante. Somos obrigados a ter cautela. É só usar última, 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 atrás de última, não. Temos que usar de estratégia, usar a cabeça. E é isso que torna essa versão tão maravilhosa. O melhor hack de Final Fantasy VI, já feito. Ok, pega o enredo da coisa e acrescenta mais e mais conteúdo. Beleza, agora teremos que finalizar. Agora sim, ó. Copiei na hora certa. Brilhou? É porque ele fica vulnerável. Pronto. Riddle ficou show. Como chefe. Lembrando que estou forte. Estou poderoso. Se verem aqui, de qualquer forma, com os equipamentos errados, vocês se fordem. Grand Train memorizado. E dropa um Soul of the Dead. É um I-Liquia que nos torna zumbi. Tipo o Lich Ring da versão original. Bom, já conhecemos todo o teatro de Gushi, né? Que o forçou a estraga e tomar atitudes para ir atrás de Riddle. E aprendemos Grand Train. Muito bom. E faltam apenas duas Blue Maids para completarmos a nossa conquista. Então, beleza. Voltaremos para Airship. E mudarei o nosso grupo. Beleza. Lock, Cell, Smog e o Maro. Por quê? Depois que derrotamos Death Gaze e passamos pela Mansão de Ousen em Jidor. E completamos a sua coleção com as garras do Demônio Voador. Nós teremos que voltar em Cid, lá na Ilha Solitária. Mas, antes, deixa eu mostrar um inimigo aqui em comum. Que eu encontro ele aqui mais fácil. Ao redor de Jebots Rock. Han e Cloud conhecemos. Mas, deixa eu lutar aqui com o Maro para mostrar uma coisa também. Muito forte. Temos controle total sobre ele na batalha. Além de usar Espress. E magias ele não usa em batalhas. Mas usa fora dela. Tipo, se você quiser curar ou algo assim. Ice Storm. Temos que usar 500 vezes para conseguir sua conquista. Beleza? É legal. Enfim. Esse inimigo aí. Esmeraldite. Ele tem defesa física altíssima. Dá para perceber. Não tenho certeza se ele usa de Quake. Essa dança de Mogu eu queria mostrar a vocês. O Quetzal e Palidor. Todos vão dar Jump. E outra coisa. As danças de Mogu aqui. Elas não falham. Nunca. E você pode usar as danças. Mudar de dança. A cada turno. Beleza? Ótimo. Show. Pronto. Como eu disse. Ele é bem duro. Os ataques não funcionam muito bem contra ele. Ah, Devi. Por que você não trouxe o Gal? Você já aprendeu a raiva dele em Veldut? Não. Ele sequer apareceu em Veldut. E simplesmente não aprendemos a raiva dele. Agora seguiremos para Solitarism Land. Porque tem mais conteúdo aqui. Tem mais novidades. Voltaremos com o Seed. Após derrotar Death Gaze e entregá-lo à coleção para Ozen. Agora sim. Ele nos dará a nossa recompensa. Mas antes, pessoal. Vocês acham que essa versão, ela deixou aquela parte onde Celes tenta se suicidar na questão se você quer alimentar Cid ou não querer alimentar Cid? Então, Cid morrer, Celes tenta se acabar com a sua vida, porque perde as esperanças de um mundo melhor, né? Está abandonada numa ilha. O seu avô de consideração morre, então ela perde as esperanças. Então, Ted Ition pegou essa parte e fez de uma forma mais interessante ainda. Aqui está Celes e Loki no penhasco. O dito cujo, né? O que acontece? Celes diz para Loki que, por um momento, perdeu a esperança de encontrar os amigos. Não sabia mais o que fazer. Estava em coma. Depois, o seu avô, Cid, ficou doente também. E aos cuidados que ela teve com ele, mesmo assim, várias vezes ela veio cá com o penhasco tentando se suicidar. Mas com esperança ainda de encontrar os seus amigos, de uma certa forma. Então, o jogo, a versão Ted Ition pega isso e transforma em um conteúdo novo. Isso é lindo, cara. Mais uma vez, parabéns para a seleção e os criadores. Simplesmente não deixaram escapar nada. Reaproveitaram tudo. Todas as partes, personagens que você nem pensa que ia fazer alguma diferença. O jogo trouxe para nós. É uma maravilha. Obra-prima, obra de arte. Coisa linda, coisa formosa. E agora vamos jogar as meditas flores, né? Legal demais. E dá um ponto de romantismo, né? Para o casal Loki e Celes. Então tá. Agora sim, no final de tudo. Obrigado, vovô. Obrigado você que me alimentou com aqueles deliciosos peixes. E tomei. Tinar Hogi. Ou Hogi. Pessoal, é uma ótima relíquia. Vamos dar uma olhada nela agora. Cadê, cadê, cadê? E... Aqui. Magic Light Fairy. Auto All. Que é Auto Protect. Auto Shell. E Auto Regen. Muito bom. Apenas Terras Celes e Helm podem usar. Aprende Arise V5. Atributos, status, estatísticas. Muito bom. E... Eu devo equipar lá agora? Talvez. Melhor que Barria, que é Auto All apenas, né? Auto Protect Shell aqui. É os dois com Auto Regen de Brindy. Só que temos isso com Cat Hood. No caso, Auto Regen e Double Gil. Dobro nosso Gil em batalhas. Posso trocar pelo Fiend. Que... É 50% a menos de dano para Elemento Raio, Fogo e Gelo. Porém, não vou usá-lo agora. Certo. Vou deixar Cat Hood ali, porque eu quero dobrar o nosso Gil um pouco mais. Na hora certa, eu vou combinar com outros equipamentos. E ficará perfeito. Então tá. Seguiremos agora para Narshe. Porque lá tem mais uma quest para nós fazer, concretizar. Bora. Estamos aqui na caverna subterranãs de Nash. No esconderijo de Humaru, nosso amigo Yeti. Examinem sua estátua de caveira. Depois de conversar com Oza entregá-lo a Deathgazing Cloud para ele completar sua coleção. Só assim, logo após, vocês visitem a caverna de Humaru. Certo? Usem Deathgazing Cloud mais uma vez. E ganhamos um Rage Ring. Simplesmente uma relíquia show de bola para Humaru. Roubada, aliás. 50% a mais de Power Eletors. Olha só. O anel criado pelas garras de Deathgaze. Anula fogo. Agora equipando aqui. Tem o Humaru. Olha só. Que lindo. Quebrado, né? Muito bom. O bicho já é forte. Correio de Ring, então. Comprado. E aqui, ó. Snowmuffler anula gelo. Dark Hood anula veneno. Aqui eu vou colocar Thunder que anula raio. E com o Rage Ring que anula fogo. Estamos imunes contra quatro elementos. Então o que significa? O Mário nessa versão totalmente jogado, velho e quebrado. E aqui, Molulu Charm. Visitem a caverna de Mog. Com o Mog e o Mário também no grupo. Falem com a Molulu. E vocês ganharão sua Molulu Charm. Ela é relíquia que anula qualquer elemento aleatório. E nossa Deathgaze sumiu do nosso inventário de Itens Arras. Porém, ela está na Sala de Conquistas. Não se preocupe com isso. Beleza? Então tá bom. Agora sim, voltaremos até a nossa L-Chip. Porque eu quero mostrar os trajes de status. Então, bora lá. Shadow, Helm, Estrago e Cian. Os quatro aí que tem trajes novos. Eu não cheguei a mostrar. Então vamos lá com o Cian. Com o Foregni Armour. Próximo. Shadow, com o Wanderer Cape. O melhor dele. Que é a sua identidade aí, ó. Clined. Estrago com Black Robe. E agora, por fim, a nossa pequena Helm. Com White Robe e Balb Princess Dress. Vou mostrar essa aqui primeiro. Então vamos lá. Em status. Olha só. Novos Portraits. Designs. Power 79. Speed 81. Stamina 40. Magic Power 43. Para Shadow Chief. Isso sem equipar. Beleza? Helm's Priestess. Power 36. Speed 42. Stamina 26. Magic Power 41. Estrago Black Wizard. Power 38. Speed 38. Stamina 34. Magic Power 93. Quebrado. Brabo demais. Cian Swordsman. Power 47. Speed 39. Stamina 38. Magic Power 29. Mais ou menos. Tem um traje melhor ainda. Vou esperar para depois. Só estou mostrando aqui. Para finalizar o nosso vídeo. Então vamos lá. Olha que bonitinho. A neta de Galuf. Lá de Final Fantasy V. Aqui. Vamos ver. Parece o Vivi. De Final Fantasy IX. Eu gostei. E não gostei. Sei lá. Eu gosto de outros trajes para estrago. Vocês verão. São mais legais. Só que esse é quebrado. Pode usar em batalha sim. Cian. Parece o Avalon. De uma outra hack de Final Fantasy VI. Totalmente modificada e linda. Vou trazer para o canal também. Futuramente. E aqui. Deixa eu mostrar mais uma da Helm. Que é White Robey. Olha só. Power é 36. Speed é 59. Stamina é 42. E mais que Power é 85. Show. E usarei de agora em diante. Helm White Wizard. Esse é o melhor traje. Beleza. Deixa eu colocar aqui da forma que eu gosto. Pronto. Olha só. É bonitinho. Eu gostei. Gostei. Bom. É isso pessoal. Deixa eu mudar aqui para o Shadow. Que ficou o mais legal de todos. E a melhor traje para o Shadow também. Olha só. Tira essa carapuça de ninja. Mostra quem você é rapaz. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tira essa carapela. 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 Amém.